Vai, fala assim, eu recebo paz, o que o diabo quer é tirar a minha paz, mas eu recebo paz, mas o diabo não vai tirar a minha paz O diabo não vai tirar a minha paz, você tem falado com Deus, Senhor, olha o que a tua alma falou com Deus em oração Tu sabes que o meu coração não está no dinheiro, tu sabes que o meu coração não está nada na terra, eu só quero paz Porque eu tenho paz, mas as pessoas que estão em minha volta, tiram ela Há um conflito tão grande, que você sempre foi uma pessoa calma, e esse teu jeito está se perdendo Quem ela é, ela está se perdendo, porque ela parece um balde que está tão cheio que vai transbordar Ela está de um jeito que parece que ela vai explodir, tem hora que ela acha que vai ter um treco Tem hora que ela acha que vai morrer Tem hora que ela perde o limite Deus falou para mim hoje, Leonardo Esse culto é para ela Porque ela está vindo se arrastando Caiu de joelho aqui Ela precisa de um abraço, Renata Ela precisa de um abraço Ela precisa de um abraço Ela precisa de um abraço que ela não recebe Tempos Levanta ela Deus quer te usar, Renata Deus quer te usar, Renata O meu pai é bom, bom, bom O meu pai é bom, bom Eu não sei Deixa eu usar, Renata Mas eu sei que o meu pai é bom, bom O meu pai é bom, bom Sabe o que Deus falou para mim? Deus está desenvolvendo o dom da Renata aqui agora Deus falou para mim hoje no carro Leonardo, tu não tem amigos, tu tem discípulos Aba da calabaceia Enquanto a Renata marcha O meu Deus desceu numa casa Está indo na parte da sala da infiltração E está tirando o feitiço que fizeram para a Girlane lá dentro Aba da calabacombra E a faia Deus está me amostrando a parte da parede com o teto O infiltração Eu vi a ela chorando Encostar da cara para a parede Que ela chora escondida Ela não gosta de chorar mais na frente de ninguém Aí quando ela quer chorar Ela se esconde Mas na parede que ela chorou O anjo adotou E Deus falou para mim Ou se Dentro de uma parede de tijolo Colocaram o nome Girlane Para fazer um trabalho Olhe para mim, filha Olhe para mim Quem? Que nome é esse? Qual o nome da tua irmã? Aonde a tua irmã mora? Aonde a tua irmã mora? Do lado da tua casa A parede que Deus me mostra É da direção para a casa da tua irmã E a maldição hereditária Que acompanha a família de vocês Fazer as duas viverem a mesma coisa E problema diferente A mesma situação em relacionamento E a mesma situação em vida amorosa Só que em casa diferente A maldição Ela está aqui? Cadê essa irmã? Cadê essa irmã? Cadê essa irmã? Vem cá Vem cá Vem cá Você já conversou comigo? Falou alguma coisa? Não A mesma prova É uma maldição Que tenta acompanhar Porque o problema Está naquele quintal Porque alguém Que morava naquele quintal E já até morreu Passou pela mesma coisa Que vocês Mas Deus está impedindo Desse sofrimento da família Sabe o que é engraçado? O engraçado é que ela sofre Para caramba E ela ora mais por ela Do que por ela Vai entender Eu falei para Deus Se a irmã está aqui Porque está falando com a outra Em vez de chamar Deus está dizendo Porque em vez de ela orar por ela Ela está orando por você Aí Deus falou assim Vou tocar na tua saúde Que tu pensou que ia bater as botas Por esse dia Tu já tinha Falou Ih, vou morrer É o que? Foi O que aconteceu? Eu tenho medo De ela passar É? Olha para mim Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Quem tem promessa Não morre Olha nos meus olhos Deus vai libertar a família De vocês hoje Olha o renovo que vai descer de fogo Aqui agora na vida dela Ela vazou Ela vazou Olha aí Ela vazou Rebara cheia Ela vazou Ela vazou Ela vazou Ela vazou Ela vazou